Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde para quem já está almoçando. Estamos começando mais um dia aqui de evento. Hoje a gente vai dar continuidade ao projetinho que a gente começou na quinta-feira, que no caso foi a minha palestra, eu fazendo a arte. Hoje a Lia vai estar programando. Só lembrando que para quem quiser acompanhar e fazer junto com a Lia o jurinho, eu disponibilizei todas as artes lá no nosso Discord. Então, dêem um pulo lá no Discord e peguem lá. Inclusive está aqui o link para quem quiser. Para se inscrever no evento, também está aí o link. Lembrando que no final a gente vai disponibilizar certificados de cada palestra, se vocês se inscreverem. E vocês vão poder participar do sorteio que vai acontecer hoje, no final do evento, no encerramento parte 1, que amanhã vai ter o encerramento parte 2. Então, se inscrevam lá. Já deixem o like aqui no vídeo. Like no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com os colegas. Queria agradecer também os nossos parceiros, a POP Digital e a Faculdade Melia, que em 2022 foi a primeira da América Latina. E ela está com as vagas abertas. Então, quem quiser dar uma olhada lá, para talvez um curso, conversar com o pessoal da área, essas coisas. Então, dê um pulo lá. Troquem ideia com o pessoal da Melia. E eu vou trazer agora aqui a Lia. Salve Lia. Oi, gente. Tupom. Oi, Kaique. Olá. Quanto tempo. Quanto tempo. Nem estamos fazendo evento junto. Nem estamos fazendo evento junto. Bora lá. Bom dia. Boa tarde, gente. Bora começar. Bora começar. Oi, Bia. A Yemimo Bia. Oi, Newer. O pessoal está chegando. O pessoal está chegando. E ela está acordando sabadão, né? Depois de sexta. Pois é. O pessoal está vindo aos pouquinhos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom, gente. Vou agora começar logo de cara. Antes de qualquer coisa, me apresentar para vocês. Bom, meu nome é Lia Fuzi. Sou uma das organizadoras do Game Dev Toolkit, junto com Kaique, Amanda, Rafael e Gil. A gente está aí na quarta edição do Game Dev Toolkit. Mas, além disso, eu sou Game Dev, programadora. Também atuo na área de ensino. Eu trabalho na Faculdade Melies, com o curso de jogos digitais, na matéria de fundamentos da programação, level design, engenharia do software, jogos dispositivos móveis e novas tecnologias, gestão de projetos e negócios. Muita coisa. Mas ainda não terminou. Também faço estágio na Escola Municipal do Florestan, aqui de Mauá. E também estou aí como mentora do projeto Recriar. Resumindo, muito trabalho, muita coisa acontecendo. E eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Primeira coisa, a gente veio com essa proposta. Ela nasceu já de uma outra edição, da gente criar um jogo inteiro, eu e o Kaique. Kaique fazendo as artes e passando ali na concepção do jogo. Para depois, a gente ir para a desenvolvimento. Diga. Opa, boa tarde. Boa tarde. Esses aí já almoçaram, hein? Já almoçaram. Se está no boa tarde, já almoçaram. Galera almoçou aí, está em peso, está acordando. Bora compartilhar a telinha? Bora compartilhar a telinha. A ideia, na verdade, é fazer um jogo que seja esse aqui, tá? Então, a gente tem uma corrida, tem um menuzinho, onde eu clico em qualquer lugar para começar. Depois que eu começo, tem aqui o tempo, as vidas, os obstáculos, que se eu bato, eu me machuco. É que você pode dar pulo duplo. No começo, pulo duplo. Aí vai aumentando a velocidade. Aos poucos vai aumentando a velocidade, até chegar no momento que Ploufit morreu e mostra a sua pontuação final. Então, o que a gente quer chegar é nesse nível, tá? Pode ser que a gente não chegue nele, porque, enfim, o tempo é meio curto. Mas a ideia é a gente chegar até aí. Antes da gente ir para isso, não esqueçam aí, eu sei que está tudo no chat, mas, ó, vai lá no nosso site, se inscreve, vê um pouquinho da nossa programação. Quem quiser ser certificado e participar do sorteio que vai rolar hoje, da camiseta e da licença, da ferramenta que a gente vai usar agora, entra lá no Eventri, tá? E também tem o site da Melies aqui na descrição, onde vocês vão ter o sorteio de uma licença, de um curso de fundamentos de 3D. Então, bora lá. Se vocês quiserem também conhecer a faculdade de Melies, aproveita, sou professora lá, é a faculdade maravilhosa. Só puxando também um gancho aqui, quem for participar amanhã da Jen, quem quiser participar, o Fábio criou um plugin da Unreal e disponibilizou para a gente estar lá no Discord. Então, se vocês forem usar a Unreal e forem participar da Jen, dê um pulo lá. Bacaninha. Esse aqui, inclusive, ó. Uhul! É um plugin que já tem algumas coisas ajudando, ó, evento, atora, biblioteca. Muito bacanudo. E ele vai palestrar ainda hoje, o Fábio. Eu não lembro o horário, mas ele vai palestrar. Eu acho que é às 5 horas. Posso estar enganado, mas eu acho que é às 5 horas. Deve ser umas 5 horas. 5 ou 6, né? 5, acho que 5 mesmo. Bom, antes de qualquer coisa, então, a ferramenta que a gente vai usar hoje é uma ferramenta que eu gosto muito dela. Ela sempre me ajuda em todos os workshops que eu vou dar. Eu trago ela por ser uma ferramenta que, um, é uma ferramenta super leve, né? Ela roda no navegador, não precisa você baixar ela no computador para você ter acesso a ela. Então, até mesmo numa máquina que tem alguma restrição de você não poder baixar programas, ou máquinas que não sejam fortes para rodar uma Unreal, que é maravilhosa, mas é super pesada. Até mesmo a Unity, o Construct é uma ferramenta, assim, que cabe muito bem. Outra coisa é que ela é uma ferramenta muito acessível, porque você não precisa saber programar para usar ela. Ela trabalha com lógica num formato meio algoritmo. Então, você vai ver ali a sequência de eventos, e esses eventos vão te trazer alguma solução. Eu vou mostrar para vocês como funciona daqui a pouquinho. Mas fazendo aquele jabá também, porque vai ser uma licença de um ano dessa ferramenta que vai ser disponibilizada. E é uma ferramenta com potencial gigantesco. Vocês podem dar uma olhada no site deles, tá? Em que eles têm aqui toda a descrição. Ah, mas eu quero codar e eu não quero fazer para o bloco. Ele também dá para você escrever scripts em JavaScript, tá? Então, é uma ferramenta bem completinha, que ela está também agora trazendo uma parte de falso 3D, naquele modelo meio Doom antigo. Só quem conhece, só quem viveu sabe. Então, é uma ferramenta muito boa mesmo para quem está começando, para quem quer tirar a ideia do papel, tá? Não precisa saber programar para usar ela. Quando você quiser criar ela, eu vou fazer o jogo inteiro, aquele jogo que vocês viram, na versão gratuita, sem registro, tá? Se você registrar o e-mail, você consegue até criar muito mais coisas com o que eles têm ali. Mas a ideia para hoje é eu criar na ferramenta da versão free, que qualquer um que está aqui presente consegue, tá? De novo, você tendo um computador com um navegador, você consegue desenvolver esse jogo. É uma ferramenta maravilhosa, super simples e eu recomendo demais para vocês. Oi, a gente tem até presença internacional, a Tatinha. Oi, Tatinha! A Tatinha, presença da Zoropa. Ai, maravilhosa, fez uma tech comigo. Coracãozinhos. Bora lá, então. Se você for procurar para fazer a ferramenta, eu vou até jogar aqui no chat privado. O Construct, você entra no site deles, aí você vem aqui em Launch Construct 3. Quando você vem em Launch Construct 3, ele vai fazer uma propagandinha e aí você vem de novo em Launch, que ele vai te levar para a ferramenta em si, ó. Se você quiser conhecer passo a passo da ferramenta, você pode fazer um tour guiado, que ele vai te mostrar toda a estrutura da ferramenta. Se você quiser conhecer aí, fazer direto comigo, que no caso eu não vou apresentar ela pelo tour dele, eu vou fazer o meu tour, eu vou vir aqui em Não, Obrigado, para a gente começar a brincadeira. Então, logo de cara, navegador, ele está aqui, ele não salva automaticamente, muito importante. Então, sempre que vocês forem fazer o projeto, não esqueçam de ou habilitar para ele salvar no seu drive, aí você tem que criar uma conta, ou baixar as versões de tempos em tempos, para não sofrer nenhum tipo, ai, meu Deus, eu perdi tudo. Logo de cara, vocês estão vendo que a plataforma está em português, ela detectou o idioma que eu estou aqui no computador, e ela já se virou para como português. Então, se você quer aprender a programar e você não sabe inglês, é uma plataforma que te ajuda nisso. Então, você pode tirar aquele projeto da cabeça com ela, tá? Aqui do lado tem os projetos recentes que eu salvei no meu computador. Aqui embaixo tem as redes sociais do Construct, inclusive Reddit, YouTube, que tem dicas e pequenas aulas explicando. Aqui, para aprender, ele tem guias, manuais, tutoriais. Também tem para participar como comunidade, você pode publicar o seu jogo, entrar num blog, ou até mesmo fazer perguntas no fórum. E tem algumas lojas de recursos e outras coisas que você pode implementar no seu projeto. E aqui embaixo tem alguns projetos pré-prontos que você pode baixar para entender como ele funciona e desenvolver o seu próprio projeto. Fiz bastante jabá, né? Então, bora lá desenvolver. Do nada, vocês vão ouvir um galo cantando, mas é porque eu moro em Mauá e realmente tem um galo, né? Então, não dá para fingir que ele não existe. Só para já avisar. O StreamYard ainda não consegue tirar esse som, esse ruído. Esse ruído de galo. É uma orientação, só um tranquilinho aí para vocês ouvirem. Bom, logo do cara, então, eu estou aqui na ferramenta. Eu vou vir em novo para a gente criar um novo projeto. Vou chamar esse projeto de Jornada... Opa! Do Devinho, que é o personagem que o Kaique fez. Lembrando que ele já deixou esses assets lá no Discord, tá? A única coisa que eu fiz foi juntar as cabecinhas e um negócio escuro para eu fazer uma técnica aqui. Mas todos esses assets aqui estão disponíveis lá no nosso Discord, que o Kaique já deixou para vocês fazerem jogos com a gente. Lembra que é para fazer jogo, para estudar, não para publicar e ganhar dinheiro, por favor. Então, aqui eu vou criar um tamanho, por conta das artes do Kaique, eu vou usar o retrato 1080p, tá? Você pode... Inclusive, quem estiver acompanhando, criando, marca a gente depois no Instagram lá. Manda o resultado como ficou, que a gente compartilha lá também. Por favor. Marca a gente no Instagram. Se você fez alguma arte, qualquer coisa relacionada ao nosso evento, marca a gente, por favor. Dá um oi, manda para a gente. Bom. Jornada do Devinho, retrato, tamanho da tela. E eu vou usar a folha de eventos para criar o meu jogo. Ah, se eu já sei um JavaScript, eu posso colocar script, tá? Mas, como é o intuito daqui é passar pelo básico, eu vou para a folha de eventos e eu vou criar. Primeira coisa que a gente tem é essa tela maravilhosa, tá? Então, se eu apertar Ctrl e girar o botão do mouse... Ai, eu fiz retrato, não era retrato, né? Hum, peraí. Era... Fiz caquinha. Calma aí. Não é retrato, é paisagem. Calma que eu vou fazer de novo, Zens. Falei. Fingem que não aconteceu nada. Fingem que não aconteceu. O corte é aqui, ó. Gente, dá esse corte agora. É, paisagem. Ai, ai. Aqui é paisagem também. Você dorme às cinco horas da manhã e acontece isso. Voltando para a tela. Então, paisagem para ele ficar naquele esquema assim. Retrato é foto, né? Então, Ctrl e girar o botão do mouse. Eu consigo ver a tela aqui, ó. Com o tamanho inteiro do meu layout. E essa área pontilhada é a área da câmera do meu jogo. O que significa? Que tudo que está dentro desse pontilhado vai aparecer dentro do meu jogo. Ah, mas e se estiver fora do pontilhado? Se estiver fora do pontilhado, vai ser tipo esse meu sapo aqui. Vocês não estão vendo, mas ele existe. Ó, está fora da área da câmera, tá? Aqui do lado esquerdo, a gente tem as propriedades. Como eu não estou selecionando nada, vai ser as propriedades do layout, tá? Do nosso jogo que está aqui criado. Francine arrasou acertando enquanto eu errei. Obrigada. Aqui na direita, a gente tem todos os itens do projeto, tá? Então, por exemplo, por enquanto a gente tem o nosso layout, que é a tela do jogo. E a nossa folha de eventos, que vai ser onde a gente vai programar o nosso jogo. Calma. Vai ser programar, mas não vai ser assustador. Vai dar tudo certo. Dentro do nosso layout, nesse pontinho aqui, nesse carinha pontilhado, o que a gente vai fazer? Bom, primeiro, a gente sabe que o nosso jogo tem alguns elementos, tá? E ele tem uma cor de fundo. O Kaique já deixou para mim, vou até vir aqui, por sinal, com calma. O Kaique já deixou para mim uma referência, que é essa imagem aqui, de como vai ficar o nosso jogo. Igual ela aqui, tá? Normalmente, tem alguém, algum artista, algum designer, que passa isso para a gente conseguir desenvolver como programador, não tirando ideias da nossa cabeça, porque às vezes fica um negócio meio caótico. Então, o Kaique já montou aqui um layout para a gente. Como que eu vou fazer para trazer esse layout para a minha tela e deixar ele mais próximo do que eu ficar abrindo outra janela? Toda vez que eu for criar algo no Construct, eu vou criar um objeto. Então, eu clico com o botão direito no mouse, venho e inserir um novo objeto. Os objetos são as coisas que estão dentro do meu jogo, que são interagíveis, por exemplo, como botão. Ou elas têm uma certa atualização, texto, câmera. Ou pode ser um input, como mouse, teclado. Pode ser também partículas, que são aquelas coisinhas que saem. Pode ser sangue também. Mentira, tem criança aqui. Você tem sangue? Pode também ser a parte de monetização. Pode ser um comando externo, tipo reconhecimento de fala. No caso, eu vou escolher o Sprite. E olha que legal, ele está todo em português. Então, eu quero criar um novo objeto. O Sprite é um objeto que pode ser animado e é uma peça fundamental para a maioria dos projetos. O Construct, ele te diz como usar ele. Ele te dá dicas, ele te explica tudo. Eu vou escolher aqui o Sprite e vou abrir. Ele abre uma tela tipo Paint, onde eu poderia fazer um desenho. Normalmente, o que eu faço nos workshops é isso. Eu faço uma carinha assim. E aí, fica uma arte triste, tá? Mas, no caso, a gente já tinha um artista maravilhoso, que é o Kaique. E ele já criou. Então, eu venho na minha pasta, onde eu baixei as artes do Kaique. E eu posso pegar aqui o meu modelo. Olha que bonitinho. Olha o modelinho. Então, essa é a ideia do que a gente vai desenvolver nesse jogo. Primeira coisa que a gente está vendo é que ele tem um fundo, tá? De uma cor chapada. Então, não tem uma variação, nem nada assim. Como que eu posso fazer para o fundo no meu jogo já ficar nessa cor? Eu vou vir aqui, clicando na minha camada, a camada zero. A versão gratuita do Construct tem duas camadas só. Mas não tem problema, a gente consegue criar com essas duas. Quando eu clico na camada, ele tem aqui, ó, cor de fundo. Clico na minha cor de fundo, clico aqui no meu conta-gotas. E aí, eu consigo, ó, capturar a cor que o Kaique já escolheu. Opa, ele capturou errado. Calma aí, ó. Ele capturou a cor selecionada. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Clico na cor de fundo, pego o meu conta-gotas. E clico para capturar a cor certinha, que é esse 21 aqui, ó. E aí, a gente tem a cor. Então, eu não preciso nem subir a imagem de fundo. Como que esse jogo vai funcionar? Como eu só tenho duas camadas, eu vou ter que criar ele de uma forma um pouco diferente do que eu criaria outras coisas, tá? Então, primeiro, eu vou adicionar um objeto que ele vai se mover de um lado para o outro, que vai ser um item do nosso fundo. Então, eu vou vir aqui em botão direito, inserir novo objeto, sprite, tá? Que vai ser objeto interagível. Vou chamar esse sprite aqui de itens. Itens que vão ficar na tela, tá? Lembra de, se possível, sempre nomear tudo que você vai estar usando. Porque isso facilita a sua vida na hora de programar. Se ficar um monte de sprite, que nem esse aqui, ó, que a gente criou de referência, opa, peraí, você fica ali confuso depois no final. Cliquei em qualquer lugar, ele abriu essa telinha. Vou adicionar, para teste inicial, eu vou fazer só uma carinha e já trago a arte do Kaique. Então, cliquei em itens, né? Cliquei no criar objeto, adicionei um sprite, nomeando ele de itens, e adicionei essa carinha aqui, tá bom? Para início de conversa. O que que acontece? Eu quero que essa carinha, ela venha da esquerda para a direita. Beleza? Então, o primeiro ponto é esse. Como que eu posso fazer para esse cara fazer isso? Bom, o Construct tem uma facilidade, como as outras engines, que é alguns comportamentos pré-prontos. Esses comportamentos já trazem uma certa programação que a gente pode usar. Para isso, eu vou vir aqui e clicar em comportamentos. Então, estou com o objeto clicado, e aí eu clico em comportamento. No comportamento, eu vou em adicionar um novo comportamento, e vou procurar um comportamento de movimentação, que pode ser um atributo, pode ser algo geral, ou movimentos. Os sprites, eles estão todos disponíveis no nosso canal do Discord, tá? Foi o Kaique que fez, inclusive. Está lá para vocês, depois acessem o nosso Discord. O Francine também está acompanhando com a gente também, a Indy também. Então, estou aqui. Eu quero um comportamento que faça esse objeto ir ou voltar, beleza? Eu vou procurar aqui, ó, um... Ah, oito direções, ele é controlado, canhão, parará. Eu vou usar o de projétil. O projétil é algo que eu consigo arremessar, tá? Que é algo que vai de um lado para o outro. Se eu tivesse alguma coisa que não quebra, eu jogaria para mostrar para vocês, mas no caso, eu ia quebrar alguma coisa. Então, ó, projétil. Move um objeto para frente no seu ângulo atual, tipicamente usado para balas e projetos. Eu vou usar ele. O que esse cara vai fazer? Esse cara vai fazer o meu objeto mover. Como que eu sei que ele faz isso? A Francine se deu uma perdidinha. Então, vou tentar... Se perdeu aonde, Francine? Se perdeu aonde? Deixa aí para a gente que... Deixa aí para a gente dar um... Um help para você. Boa tarde. Demora um pouquinho para chegar a mensagem. Boa tarde. Dá-lhe água. Bebam água, crianças. Ó, deixa eu deixar aqui só para o pessoal ver onde é que estão os arquivos. Está no canal chat geral 1, em um zip. Então, só pegar. Pegar e descompactar. Aê! E entrar no constrúcto. Beleza. Fran... A Francine ainda não deu um help. Ó, vou fazer essa parte de novo, que eu acho que ela ficou confusa, tá bom? Então, estou aqui com a tela e estou com o meu exemplo. Depois de ter a tela e o meu exemplo, botão direito, inserir um novo objeto. Depois de inserir um novo objeto... Ah, aqui ó, ela colocou. Me perdi em como colocar o Sprite no projeto. Ah, calma aí, ó. Então, botão direito, inserir novo objeto. Vou clicar em Sprite e vou nomear ele, que nem a gente já tinha combinado, para itens, tá? Clico em inserir e clico em qualquer lugar da tela. Aí, eu adicionei o meu Sprite. Se quiser deixar mais interativo, eu posso vir aqui na minha pasta e pegar um dos itens que o Kaique criou. Vou usar a nuvem. Beleza? Então, botão direito, inserir objeto. Clico em qualquer lugar da tela, ele abre esse Paint. Depois do Paint, eu abro a pastinha e coloco o objeto dentro dele. Logo depois disso, eu fecho. Eu não preciso nem salvar, ó. Pá! E o meu objeto está aqui. Certo? Esse objeto, eu quero fazer com que ele se mova. Para isso, eu vou em, depois de clicar no meu objeto, vou em comportamento, adicionar um novo comportamento. Comportamento é tipo, qual que é o comportamento do cachorro? Ele late. Então, a gente atribui um comportamento ao nosso projeto. Agora, é só fechar. Isso! Tá tranquilo, tá tranquilo. Depois disso, ó. Botão direito, adicionei comportamento. Na verdade, cliquei ali no lado. Vou escolher o projétil. Quando eu adiciono um comportamento de projétil, eu posso apertar esse carinha aqui, que é o Play. Tá, ó. Play. Quando eu clico nesse Play, tipo do YouTube, ele abre uma janelinha mostrando. Lia, mas a nuvem foi embora. Se eu dou um F5, ela volta. A nuvem está indo para a direção errada e ela foi embora. Como que eu conserto isso? Eu vou clicar na minha nuvem e vou mudar a velocidade dela para negativa, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos 200. Primeira coisa é isso. Então, ó. Mudei. Cliquei na nuvem. Aqui nas comportamentos, na parte de projétil. Mudei a velocidade para menos 200. E assim, ó. A nuvem foi para o lado certo. Porém, ela está ao contrário. Como que eu arrumo isso? Eu vou tirar o definir ângulo. E aí, quando eu vou tirar o definir ângulo, ela vai, ó, para o outro lado, na posição certa. Ah! Agora vem uma parte que é meio que traumas do passado, né? Vocês vão lembrar da matemática da infância de vocês. Como que a gente faz isso? Bom, esse carinha aqui, ele vai fazer o quê? Para a gente até economizar e programar bem pouco, tá? A ideia é programar bem pouco. Eu quero que quando esse carinha aqui chegar numa posição da tela, tá? Que é esse pontinho aqui. Ele volte para o outro lado. Então, quando... Eu vou até abrir um bloco de notas aqui, ó. Para a gente fazer anotações durante o rolê. Então, quando esse carinha aqui, ó, ele está na posição... Eu vou até fazer um negócio para facilitar a minha vida, tá? Se você clica no layout... Então, eu venho aqui no projeto, clico no layout... Eu consigo exibir grid, que é esse mando de quadradinho... E alinhar a grid. Significa que eu vou ter umas posições mais certinhas para saber onde está essa galera, tá? Então, layout, exibir grid e alinhar a grid. Só para o início. Depois a gente some com elas. Pego aqui, então, ó... Ela fora da tela está na posição em X, ó... Item 240, tá? Vou até jogar ela um pouquinho mais fora da tela. Vou deixar mais ou menos aqui, ó. Dois, cinco... Eu vou pegar essa posição aqui, ó. Dois, cinco, meiazinha. Quando ela for para o outro lado... Então, quando ela estiver em uma posição aqui, ó... Que for mais ou menos menos 384... Pode ser até mais, assim, ó. Menos 800... Eu quero que ela vá para o canto de lá. Por que isso? Porque a gente vai reaproveitar essa nuvenzinha, tá? Por isso que eu estou deixando nessas posições. Beleza. Então, se ela chegou aqui... Eu quero que ela vá para o outro lado. E aí ela vai ficar fazendo esse movimento de aparecer. E vai aparecer que são várias nuvens, mas é somente uma. Como que a gente vai fazer isso, então? Eu vou vir agora no meu programa. Na minha folha de evento. Momento mais crítico. Na minha folha de evento... Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou programar com ela... Com como funcionam os eventos dentro do Constructor, tá? O evento funciona a partir do seguinte. Cada evento traz uma ação. Então, por exemplo, eu bater palma... Faz uma ação acontecer. Beleza? Pode ser vocês falarem... Meu Deus, ela é louca. Pode ser. Então, cada evento traz uma ação. Que evento eu vou usar aqui? Eu vou adicionar um evento em que o meu item... Se o meu item... Então, um evento em que o meu item esteja... Aí eu vou comparar o X dele, tá? Se o meu item estiver numa posição menor ou igual... Essa aqui que a gente viu, né? De 800. Então, menor ou igual a menos 800. Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele vá para 2560. Então, eu vou adicionar o meu item... Para definir o X... A 2560. Vou fazer aqui rapidão, ó. Nuvem foi embora. Para um pouquinho. Apareceu de novo. Então, aparece que é muita nuvem, mas é só uma. Tá bom? Aqui, ó. Como que eu vou fazer, então, agora? Sabendo disso, eu vou começar a montar o meu layout. Como que a gente vai fazer isso? Pô, Lia, mas você só programou a nuvem. Pois bem, eu só programei a nuvem. Mas todos os itens que a gente tem seguem a mesma lógica da nuvem. Como que a gente vai fazer, então? Eu vou primeiro desmarcar essa grid, só para eu conseguir enxergar melhor a tela, tá? Ó, até posso diminuir isso aqui, não tem problema. Parará! Tenho a minha nuvem. Clico duas vezes na minha nuvem. E vou adicionar os outros itens que também mexem na tela. Então, eu vou vir aqui, ó. Adicionar frame. Acho que tem até um jeito melhor de fazer isso, peraí. Importar frames de arquivos. E eu seleciono tudo que mexe. Então, por exemplo, a gente pegou a nuvem. Eu vou até pegar a nuvem de novo. A montanha. Depois da montanha, eu tenho as árvores. Depois eu tenho os arbustos. E eu tenho a pedra. Na verdade, esse arbusto aqui é por último. Então, eu inseri todos eles, ó. Antes de terminar esse item, não esquece de deixar a velocidade da animação em zero. Beleza? E aí, ó, eu tenho uma nuvem, né? Eu vou colocar outras nuvens aqui, ó. Eu vou até dar uma diminuidinha. Em uma. A gente tenta seguir a referência do artista, mas às vezes a gente não segue muito bem, tá? Pois o artista dá um jeito. A gente só faz umas gambiarrinhas, ó. Coloquei aqui algumas nuvens, tá? Vou colocar até mais um minhas, mais ou menos, aqui, ó. Coloquei umas nuvenzinhas. E vou dar um play. Olha o que acontece. Nuvens passando, nuvens passando. Meu Deus, já foi meia hora, ó. Faltou uma nuvenzinha aqui no meio, hein? E aí, elas vão se repetindo. Então, elas chegam individualmente, elas vão indo para a posição. Eu senti que faltou uma nuvenzinha. Vou colocar mais uma. Eu senti que as nuvens estão um pouquinho rápidas, tá? Então, eu vou selecionar todas elas. Isso é legal ainda, que a gente ainda não fez muita coisa. Dá para fazer, ó. Selecionei as minhas nuvens. E vou deixar a aceleração delas para menos 40. Porque nuvem é um negócio que vai devagar. Agora, ó. Bem devagarzinho. Bananana. Mais ou menos aí, né? A gente dá até uma empurradinha assim, só para encaixar um pouquinho melhor. Beleza. Tem aqui as nossas nuvens, então. E elas estão. Ah, mas e os outros itens? Como a gente faz? Bom, depois da nuvem, né? Vem a montanha. Eu vou vir aqui, ó. Dou um Ctrl C, Ctrl V. É o mesmo item. Porém, na animação, se eu mudar o frame... Ai, perdi a montanha. Está no lugar errado. A montanha é a última. Olha lá a montanha. Se eu mudar o frame, vem a montanha. Ah, e a montanha vai ser com qual velocidade? Bom, se a nuvem foi 40, eu vou colocar a montanha menos 60. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com a montanha, ó. Posso até dar uma aumentadinha, ó. Deixar meio tortinha. Posso também trazer a outra montanha, que é a 8. Não, é a 8, não. É a 6. Aqui, ó. E colocando aqui, ó. Ai, que bonito. E mesma coisa, ó. Esse. Aqui. Quando eu dou play, só para vocês verem, ó. Ela está em uma velocidade diferente da nuvem. E isso dá um efeito chamado paralaxe, que é bem legal. Tá bom? Só dando uma... Para quem não sabe o que é paralaxe, é quanto mais longe o objeto estiver da câmera, mais devagar ele se mexe. Vocês podem observar isso quando vocês estão dentro de um carro, de um trem. Que as coisas que estão lá longe, parece que não se mexe. E as coisas que estão perto, se mexem rápido demais. Só para... Contestar a quem não conhece. Isso. Ó. Faltou ali uma... Uma... Uma coisinha aqui, ó. Ficou um espação em branco. Essa nuvem também com essa. Então, eu vou jogar isso aqui um pouquinho para o lado. E eu vou colocar uma outra dessa daqui, ó. Vou até mandar essa daqui um pouquinho. Ah, pode ser pequenininha lá no fundo, né? Assim, só para ficar. Então, mais ou menos, esse tamanho aqui é um tamanho que fica legal. Tá. É montanha. Agora eu vou trazer a árvore. Mesma coisa. Venho aqui. Acho as árvores. Posso até dar uma diminuída nelas, né? Pode ter algumas variações também. Isso aqui é tudo um trabalho mais... Level designer faz isso aqui melhor, tá, gente? A gente pode dar uma baixadinha. Ou uma engordadinha, ou uma estitadinha. O artista... Fica puto, porque, né? Ele fez tudo aqui, porque eu estou zoando o rolê. Aqui. Eu vou trazer já outra variação também aqui. Funcionando é o que importa, Lia. Passando a ideia do que tem que ser? Já facilita a vida. Ó, aí tem a árvore mais baixinha e gordinha. Aí dá uma... Põe um pouquinho mais para trás. Põe um pouquinho mais para frente. Põe um pouquinho mais para trás. E a gente vai fazendo umas variaçõezinhas assim, ó. Também não precisa ser o mesmo tipo de floresta, assim, sabe? Você pode colocar dúvidas. É, o legal é ter mais variação da arte. Então, para quem for o artista do projeto, é legal ter uma variação maior. É que, no caso, é um projetinho pequeno, bem pequeno, só para apresentar. Não, mas é até legal vocês verem isso aqui, porque, ó... Se você quiser, você pode, inclusive, mudar a cor aqui. Tipo, você não precisa... Ele coloca em cima uma cor, assim, sabe? Dá para ser... Não desse jeito que eu fiz. Mas, se você fizer uma variação pequenininha, assim... Você consegue ter outros tons. E eu acho uma pergunta... Apareceu uma pergunta aqui interessante, ó. Ao invés de fazer aquela configuração na folha de eventos, a gente poderia usar o comportamento dar a volta? Funcionaria igual? Funciona. Eu acho que funciona. Ele, chegando no final, poderia voltar. Vamos fazer um teste. Vou fazer um teste. Vou inserir aqui em tempo real. Eu acho que só o dar a volta... É, poderia ser com a velocidade, hein? Se não funcionar e der ruim, a gente só ignora. O chão eu ainda não coloquei. Eu vou colocar e a gente vai testar, Ingrid. Vamos lá, ó. Vou inserir um objeto, que é... Vou pegar o chão fundo e vou colocar o bullet nele também, ó. Peraí. Comportamentos, bullet e dar a volta. Eu acho que sim, hein, Ingrid? Ela está falando que teve que reduzir o tamanho do layout. Ah, para dar bom? Ah, opa. Está indo para o lado contrário. Perdão, perdão pelo vacilo. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar o chão com menos 100. E eu acho que dá para fazer o seguinte, ó. Em vez de dar a volta no layout, dá a volta na tela. Ó. Peraí que o meu... Eu esqueci de tirar o deito de ângulo. Coloquei a largura do layout em 1920, que seria o tamanho da tela. Sim, sim. Mas se você coloca aqui, dar a volta em tela, eu acho que vai funcionar. Ó, peraí. Tem que só arrumar, tá, gente? Está bagunçadinho. A Luna apareceu aqui, ó. Te chamando de maravilhosa ali, ó. Ah, é você, meu amor. Ó. Tem a volta na tela. Perfeita. Verdade. Podia ter economizado umas linhas de código aqui ainda. Com certeza. Eu vou até descer um pouquinho aqui. E, na verdade, eu vou trazer as árvores para cima dele, né? Aí, ó. Você não sabia? A Lia também aprendeu agora? Em tempo? Ao vivo? Não, pior que eu sabia, mas eu tinha esquecido desse comportamento. Então, a Lia lembrou. Podia ter economizado umas códigos. Isso. Ó, eu vou só selecionar as árvores e eu vou jogá-las em cima do chão, tá, gente? E aí, como as outras estão menos 60, eu vou colocá-la menos 80. E eu vou, Z, ordem, enviar para o topo. Porque, senão, ficou feio mesmo o meu chão, ficou aqui, ó, bagunçadinho, ó. Por um. Mas ficou muito, né? É, vou ter que dar uma arrumadinha nas árvores. Mas tudo bem. Me empolguei nas árvores. Não vai ficar exatamente igual o do layout, mas tá bom. Vai ter uma floresta maior de fundo. Vai ter uma floresta maior. Essa daqui tá sem, o chão tá. Eu vou colocar agora os outros assets. Eu vou fazer isso meio rápido, só porque a gente só tem 20 minutinhos, tá? Mas a ideia sempre é essa. Então, ó, tenho aqui o matinho. Esse matinho aqui eu vou colocar menos 90. Porque, na verdade, ele é um pouquinho mais devagar. Eu vou colocar assim, meio aleatório mesmo, só para... Calma que vai outros matinhos, tá? Não infartem o artista. Eu vou até fazer um negócio aqui, ó. Vou selecionar eles. Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Só que eu vou mudar o frame para o 2, que é outra cor. E vou jogar aqui, assim, meio que na frente do outro matinho. Dá para também dar uma mudadinha de tamanho, tá, gente? Deixem seus artistas felizes e sigam a referência deles. Não façam como eu estou fazendo aqui agora, não. Aqui, ó. A ideia é só a gente ter ali uma quantidade legal. Aí eu vou pegar aqui o outro matinho. Que esse aqui é o da frente, tá? E ele é o matinho 1. O matinho 1 eu vou aumentar assim. E vou colocar ele como menos 100. Menos 100 para ir junto com o chão. Então, aqui, ó, menos 100. Opa! Ele vai ficar na tela, né? Não esqueçam de colocar as coisas meio que na tela. E é verdade, tinha o comportamento de dar volta. Desculpa pelo vacilo. Esqueci de colocar. Fui treinar ontem até as 5 horas da manhã. Dá isso, gente. Aqui, ó. Inclusive, eu vou colocar a dica. Durmam. Durmam bastante. Durmam. Não façam. Não façam como os organizadores do evento. Deem uma descansada. É importante. É tipo a dica da Jane, né? Tome banho. Durma. Tipo isso. Na Jane de amanhã, não. Porque vocês só vão ter 8 horas. Mas em outras de... Em outras... Não vai dar para dormir. Então, ó. Colocamos itens. E fizemos mais fácil ainda. Porque a Ingrid mandou o negócio. Que realmente você precisa só colocar o da volta. Você não precisa nem programar isso tudo que a gente colocou aqui. Eu vou até fazer um negócio. Eu vou selecionar todo mundo. É, a Ingrid está impressionada com a velocidade que você montou o cenário. É porque tem referência, Ingrid. Porque se não... Birida, birida. Eu vou pegar aqui, ó. Itens. E também porque eu já tinha colocado eles aqui. Mas eu vou usar o dar volta também. E vou colocar ele na tela. Eu acho até que vai ter uns que vão se atropelar se eu fizer isso. Vamos ver, rapidão. Tem uns matinhos. Triste. Tadinho, meus matinhos. Eles não estão organizados. Faltou a pedra. Eu estou nas montanhas aí. Vamos ver. Eu achei que alguns iam se atropelar. Atropelou um aqui. Eu acho que só atropelou um, hein? E as árvores eu tinha que colocar tudo numa linha mais para lá, né? Tudo bem, tudo bem. Está ficando incrível. Meio causado, mas incrível. Ó, juntou umas 30 árvores. Tudo bem, né, gente? Floresta. A Ingrid ainda está nas montanhas. Aí, ó. Tem um filetinho aqui. A Andressa disse que está ficando incrível. Muito obrigada, Andressa. Eu mentei só um tiquinho. O artista fica triste que eu baguncei o negocinho dele. Mas tudo bem. Aqui? Eu entendo o contexto. Relaxa. É quase uma Jane, né, Kaique? É tipo uma Jane de... Eu queria jogar você um pouquinho para trás. É só toque, tá, gente? Não tem um toque. Bom, então, primeiro ponto, cenário. Cenário feito e rodando. Agora, a gente vai para a parte mais complicada. Corra para as montanhas. A gente vai ter que adicionar o nosso personagem, tá? Eu vou inserir um novo objeto. Que vai ser... Ai, meu Deus. 15 minutos. Vai ser o meu player. Então, sprite. Player. Eu vou passar meio rápido, mas qualquer coisa, depois vocês veem o vídeo com mais calma, tá bom? Player. Botão direito. Vou vir aqui e vou inserir o meu devinho. Olha ele aqui. Se eu selecionar o devinho que o Kaique já deixou arrumadinho do dev01 para o dev04, eu já vou ter ele em uma animação, ó. Se eu venho aqui e dou um visualizar, já aparece ele correndo. Mas vocês viram que ele parou? É porque a animação dele não está ativada o repetir. Então, eu tenho que ativar o repetir para o meu devinho aqui conseguir fazer a animação completa. Ó. Beleza. Essa animação aqui, lembra, sempre renomeia, tá? Eu vou renomear para andar. Ou correr, no caso, né? Correr. Eu também tenho uma outra. É isso. Assiste em câmera lenta. Que vai ser a animação que eu vou criar, que eu vou renomear ela para pular. O pular, eu tenho a arte aqui, ó, do dev pulando. Arte bonitinha. E o dev pulando não precisa nem de velocidade, porque é só uma imagem parada, tá? Então, eu posso até acelerar aqui se vocês quiserem. Então, ele tem o correr e tem o pular. Olha ele aqui, ó. Se eu der um play agora... Oi, Felipe! Olha ele ali, andando. Pam, 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 pam. Bonitinho, né? Inclusive, ó, se alguém tiver dúvida, pode perguntar no Discord, no Instagram. É só mandar também, tá? Então, vamos supor que mesmo reassistindo o vídeo fique alguma dúvida. É só perguntar para a gente que a gente está lá respondendo. Isso. Ó, como eu vou fazer rapidão, algumas coisas vão ficar em aberto, mas depois também eu subo o arquivo completo para vocês com todos os detalhes. Ó, tô com ele aqui. O que eu quero? Eu vou querer que esse cara, ele pule. Para pular, eu vou inserir um novo objeto, que vai ser aqui, ó, o teclado. Não, vou usar, na verdade, o toque, que aí pode funcionar tanto para computador quanto celular, que é você clica com o mouse, tá bom? Então, cliquei e adicionei o toque. Depois disso, eu venho no meu devinho e eu vou adicionar um comportamento nele, que vai ser o comportamento de plataforma. Isso vai fazer com que ele consiga andar e pular. Mas tem um detalhe. Como ele tem um comportamento de plataforma, ele tem isso aqui, ó. Ele cai. Porque ele não tem um chão para ficar. Esse chão aqui não é sólido. Para ficar bonitinho, vou colocar um novo objeto, que vai ser o sprite. Vou chamar ele de chão. Chão. Ah, o chão já está sendo... Ah, é verdade. Então, colisão. Esse sprite da colisão, eu vou até pintar de qualquer cor, só para a gente ver ele aqui, ó. E esse sprite da colisão vai ser onde o meu devinho vai conseguir ficar em pé, ó. Beleza? Ui! Isso mesmo. Vou vir aqui, ó, no meu chão e vou colocar um comportamento nele de sólido. Para ele não deixar cair, tá bom? Adicionei o sólido. E agora, o meu devinho, ele anda, ó, anda e pula. O devinho, eu vou esconder esse negócio verde, ó, vou mandar ele zorder para o fundo da camada. E o devinho, na verdade, eu não quero que ele use os comandos padrões, eu quero que ele use o clique para pular, tá bom? Então, vou aqui na esquerda, primeira coisa, no controle padrão, eu vou desabilitar. E para facilitar a nossa vida, eu vou aumentar, vou colocar aqui duplo pulo, tá? E também vou mudar a velocidade de queda para 300. E a gente pode aumentar isso depois no processo do jogo, tá? Mas é só para ele conseguir desviar mais fácil dos itens, ó. Ai! Ele ainda não funciona. Onde mesmo eu pago por esse curso de... para o seu curso... Ah! Vamos fazer um disso aí! Quem sabe? Se vocês me incentivarem, eu faço, gente. Bom, beleza. Obrigada, Kaique. Leia a mensagem agora. Agora, eu estou com ele aqui, beleza? E vou fazer o seguinte, eu quero que o devinho, ele pule quando eu apertar qualquer botão. Já estou incentivando, ó. Vamos fazer isso acontecer. Construct nota nós, inclusive. Na verdade, ele notou, né, gente? Porque tem o sorteio de uma licença do Construct. Ó, vou voltar na minha folha de evento. Quando você está jogando um jogo de tiro, como que o meu personagem faz para atirar? Eu tenho que apertar o gatilho da arma dentro do jogo? Não. Normalmente, eu clico no mouse ou no teclado para o meu personagem atirar, certo? Aqui, vai acontecer da mesma forma. Então, eu vou vir aqui na minha programação e vou adicionar um evento, que é o toque. Quando eu, ao tocar, então, quando eu fizer o toque, eu vou até escrever algo ali que fica mais fácil. Então, ao tocar o quê? Ao tocar qualquer coisa na tela. Então, eu toquei na tela a qualquer toque, eu quero que ele pule. Porque, vai que eu estou no trem, no metrô, eu consigo tocar de outros ângulos também, beleza? Então, ao tocar, opa, errei, errei, errei. Ao iniciar qualquer toque, eu quero iniciar uma ação do devinho, simular um comando de pular. Então, então, ele vai ficando, pô, 600, acho que ficou meio ruim, deixou mudar essa queda aqui? Não, vai ter que ser mais. É que a tela que eu estava usando era menor. Acho que vai ter que ser mil mesmo. Nossa, o pulo dele está muito baixinho. Se o pulo está baixinho, você consegue aumentar, ou você diminuir a gravidade. Eu acho que diminuir a gravidade deu melhor. Ou você vai mudando, você pode ir configurando aqui, tá? A desaceleração máxima, a velocidade máxima. aqui a velocidade máxima de queda é mil. Vou colocar dois mil, vamos ver se ele cai mais rápido. O Kaique pediu da outra vez, ui, ui. Gravidade, eu vou colocar 500. agora ele vai embora, tá roubado esse jogo, mas tudo bem, tá? Depois a gente otimiza ele melhor. Bom. É, vocês podem ir fazendo o teste também com as variações aí e ver o que vocês acham que fica melhor, né? Sim. Eu vou inclusive, Eu vou meter ver agora. Outra gata, gata. Peraí, peraí. Mariana, você percebe que eu vou tirar ela aqui. Beleza. Ó, vou tirar essa linha aqui pela dica da Ingrid, né? Vou dar um play. E, ó, os objetos estão indo de um lado para o outro e voltando. Meio caótico aqui, mas está funcionando, tá? Vou vir aqui Vou jogar esse carinha aqui, tadinho da árvore. E vou fazer o seguinte também. Verdade, você pode até fazer ele andar ao contrário no layout, tá? Se você faz ficar negativo, você joga ele para cima. Bom, coloquei meu player e agora, na verdade, eu vou ter que colocar os meus inimigos, que são os objetos que machucam, tá? Vou inserir outro objeto para fazer isso. Só para a gente conseguir programar. Então, inserir novo objeto do tipo Sprite também. Eu vou colocar aqui OBJ que faz dodói. Eu sou adulta. Clico em qualquer lugar da tela. Como a gente já sabe daquele macete, eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar todos eles. Olha que bonitinhos. Vou colocar eles na tela. Vou colocar até meio escondidinho aqui, ó. Vou inserir o comportamento. Vou até diminuir um pouquinho aqui, ó. Comportamento de dar a volta, né? Então, vem aqui, ó. Eu quero que ele seja um projétil e eu também quero que ele dê a volta. eu acho até que não precisava de metade desses itens aqui por conta do dar a volta, mas tudo bem. Quero que ele dê a volta, ele tá aqui, né? Vou diminuir a velocidade dele pra um 105. E vou selecionar vários aqui também, né? Que nem a gente fez no outro, ó. um. E aí a gente ui, ui, ui. Dois. Aí amassei a planta. Foi sem querer. Vou dar um espaçamento bom, né? Porque afinal o jogo, em algum momento o jogo fica um tanto quanto caótico. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Então, primeiro ponto, coloquei. Ah, ele virou. Ops, ops, ops. Ele virou e aconteceu outra coisa também, né? Tenho que tirar o definir ângulo. E também aqui na animação, eu tenho que tirar a velocidade, senão ele muda e a nossa gambiarra para de funcionar. Então, agora, ó, coloquei. Ele tá vindo. Boa tarde. E eu pulo. Mesmo com gravidade bagunçada, vocês viram que eu me machuquei, né? Na teoria, tô machucando. Mas tudo bem. Ó. Ih, ui. Mais ou menos. Ah, dá pra colocar mais uns itens, né? Que demora um pouquinho pra aparecer. Ah, porque tá dar a volta no... Ops. Dar a volta no layout? Não, dar a volta na tela. Deixa eu testar rapidinho aqui. Oi, gente. Bom dia, 26 pessoas. Olha. Atropelou. Por que você atropelou, cara? Ops. Vamos ver se agora funciona. É que aí o devinho já vai começar na maldade, né? Tadinho. Ó. Tadinho. Ele dá a volta, mas fica muito próximo. Deixa eu ver. Dá pra dar uma nivelada melhor, tá? Por enquanto vai ficar meio bagunçadinho mesmo por conta do tempo. É, vai ser isso mesmo por conta do tempo. Tá. O Construct é muito maravilhoso e dá pra você ir desenvolvendo muita coisa com ele, tá? Ó aqui, ó. Tadinha da plantinha. Vou descer um pouquinho, descer um pouquinho. descer um pouquinho e vou jogar esse mais pra cá e esse mais pra cá. Eu vou colocando esses daqui mesmo que depois fique um pouco bagunçado, tá? É só pro devinho não se machucar assim que ele cair. Mas vai dar bom, ó. Pronto. Tadinho dele. Beleza. Três minutos e eu vou ensinar vocês a programarem aqui uma derrota pra ele ou perder a vida. Beleza? Então, o que que vai acontecer? Devinho bateu num objeto? Eu quero fazer ele perder vida. Eu quero que ele se machuque. E como que a gente pode fazer isso no Construct? Ó, tá quase parecido com o que tinha que ser. Eu vou, primeiro, colocar um comportamento no Devinho de flash. O que que o flash faz? Ele faz piscar. e normalmente quando o personagem se machuca ele pisca, né? E aí ele não toma dano enquanto ele estiver piscando. Depois eu vou vir aqui na minha folha de evento e vou fazer o seguinte. Eu quero adicionar um evento que quando o meu player colidir com um objeto que faz dodói, se ele colidiu, eu quero fazer ele perder uma vida. A gente ainda não tem vida. Então, Oi, Laura! Vou adicionar uma variável que vai chamar vida e vai começar em cinco. Tá bom? Bateu? Eu vou vir aqui no meu sistema e vou pedir para ele subtrair um ponto da vida. além disso, eu vou pedir para ele ativar o piscar e vou adicionar aqui uma outra condição que é estar piscando e vou inverter ela. Então, se eu colidir com um objeto que faz dodói e eu não estou piscando, eu quero tirar uma vida. Só para vocês verem que ele vai se machucar, tadinho, piscou. Por que a gente faz isso? Para ele não tomar o mesmo dano do mesmo objeto. Pode até aumentar o tempo do piscar, inclusive. Se você ficar mongando ali, tempo visível, duração, eu vou colocar aqui dois. Então, dois segundos. Encostei, tchucu-tchucu, machuquei e tomei mais dano ainda. vida, vou ter que aumentar, mas enfim. Então, enquanto ele tiver, ele não perde. Mas Lia, como eu sei que ele está perdendo vida? Eu tenho que colocar uma representação visual para isso. Para a gente ter essa representação visual, eu vou inserir um objeto que vai ser do tipo outra gambiarra, plano de fundo em blocos. Ele serve quando a gente quer pintar um terreno com várias graminhas, mas ele também serve para a vida. E eu vou chamar ele aqui de vida. Vida tela. clico aqui e eu vou adicionar a imagem que eu fiz com as carinhas que o Kaique fez, que é, até vou dar uma diminuidinha aqui. Kaique, Gil, Amanda, Rafa e Lia. Vou colocá-los aqui na tela. Ficou um pouquinho grande demais, então eu vou dar aqui um resizezinho para 500. Acho que 500 é um tamanho bom porque a 500 é muito pequena. Não é não, 500. Vou colocar aqui na pontinha da tela, tá? Então, 500, 100, né? Isso. Ai, que bonitinhos. E aí, vocês vão passar por um negócio que vocês não achavam que vocês iam passar por ele hoje, que é, você vai ter que fazer regra de três jovens. Como assim? Bom, eu vou pegar o meu sistema e eu vou procurar aqui mostrar a vida se a vida for diferente ou deixa eu até colocar aqui se ela for maior do que zero. Maior que zero, tá? Se a vida for maior que zero, eu quero que, olha a regra de três, o tamanho dessa imagem, então, tamanho da largura dela vai ser igual a 100 vezes a minha variável de vida. O que que significa? Que ela tá ali, começou, ela tá bonitinha, né? Tô com 5 de vida, perdi um de vida, perdi um de vida, ele tira uma cabecinha, perdi outro, ele tira outra, perdi outro, ele tira outra. e ele vai fazendo isso com a gente, né? Conforme a gente vai coisando aqui, ele vai tirando as nossas cabeças. Pra gente fazer o jogo, eu já até passei do horário, desculpa, Denner, eu vou inserir aqui também um objeto que é o texto. Esse texto vai ser o nosso contador. Vou deixar ele aqui no cantinho, contador, ó. O que que esse contador vai ter? Ele vai ter uma fonte gigantesca, pode ser de 100 a fonte? Não, vai ser 75. O texto dele vai começar com um zero. Eu vou colocar que ele vai da direita pra esquerda, tá? E ele tá aqui bonitinho. O que que esse cara vai ter? Ele vai ter o tempo. eu não vou conseguir fazer esse tempo bonito que nem o Kaique fez, mas eu consigo fazer um outro, que é, primeiro, variável, que vai ser tempo do jogo. Vou vir aqui no K no meu sistema e aí, ó, eu vou colocar X a cada X segundo. Cadê ele? A cada X segundos. A cada um segundo, eu quero que a minha variável tempo, cadê a minha variável tempo aqui, ó. Opa! Na verdade, adicionar a variável, ó, me perdi um pouquinho, mas faz parte. Vou adicionar a variável tempo, o valor de um. Depois disso, eu vou até colocar um cara aqui, que é o meu sistema, a cada TIC, ele vai atualizar o meu contador, tá? o texto que está dentro da minha variável tempo do jogo. E aí, ó, um, dois, três, quatro. Quando o tempo for aumentando, ele vai para a esquerda, tá bom? Além disso, eu quero agora fazer duas coisas para a gente poder finalizar isso, tá? Eu vou inserir aqui um novo layout, que vai ser com uma nova folha de eventos, o menu. O meu menu, basicamente, a gente tem o jogo feito, tá? A gente tem até tempo. O meu menu, ele vai ter aqui, é, eu vou até copiar, eu vou copiar isso aqui. Olha, ele nem pegou o fundo, que triste. vou copiar aqui, ó, até umas nuvenzinhas, vou vir aqui no menu. Aproveitando aqui, deixa like no vídeo, hein? Deixa like, se inscreve no canal, por favor. Por favor. Vou tirar esse carinha aqui, ó. Eu acho que eu não puxei o chão para cá. Deixa eu colocar um chão. Aê! Turma, não se esqueçam, deixem seus likes. Vou enviar para o fundo da camada, vou adicionar também aqui o meu player, tá? Como eu criei um novo layout, esse player não sabe andar, não sabe pular, não sabe nada disso, tá bom? Vou adicionar aqui um outro elemento que vai ser o texto, e vou colocar aqui o nome do nosso jogo, rapidão. Respondendo essa pergunta aqui, as duas ainda estão vidas. é que eu voltei e eu não vi que eu estava fora da tela, mas eu voltei já faz um tempinho. Perdão, eu te escondei, porque eu falei, mas vai que ele xinga a gata? A gente não pode ter hate de xingar a gata, imagina. Kaique xingou a gata, nós odiamos ele. Imagina que B.O. Eu não xingo a minha gata, não. Ah! Ela é de boa. Ela é de boa. Ó, vou dar um ctrl-c, ctrl-v aqui, porque eu sou preguiçosa. Vai passar uns minutinhos de culpa, Denner. Vou jogar esse aqui para o inferior. Ai, que bonitinho. O que é o que eu quero fazer, no geral, tá? Eu quero que esse cara aqui, ó, cadê o meu devinho? O devinho vai cair e o texto vai cair com ele, tá bom? Segundo exemplo do Carlos. Já deixa o like, já está inscrevido. Obrigada, Carlos. Vou vir aqui, ó, e colocar no meu texto um comportamento que é de atrelar, tá bom? E agora, esse menu, ele criou uma outra folha de eventos. Eu vou até mudar esse nome aqui para vocês saberem o que que é. Prog jogo. Renomear prog menus. E aqui, renomear jogo. Na programação do menu, eu vou fazer o seguinte, quando iniciar, então, pelo sistema iniciar o layout, eu quero atrelar o meu texto, atrelar um objeto que vai ser o devinho. Certo? XY não, só Y. Beleza. Quando o devinho, ele encostar no chão, então, ele chegou no chão, eu quero que o meu texto, ele desatrele. Por quê? Porque eu quero fazer esse efeito bonito assim, Beleza? Mais ou menos bonito, não é exatamente isso, mas ficou mais ou menos. Quando eu tocar em qualquer lugar, eu quero que o meu sistema, ele vá para o layout do jogo. Certo? E quando ele for para o layout do jogo, eu quero que o sistema, ele deixa zeradas as minhas variáveis. Então, eu quero aqui, redefinir variáveis. Tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui, aumentar um pouquinho. Vai ficar gigante, mas é para fins. Fim de de trabalho mesmo. aqui, aqui, aqui. Pronto. Aí, agora, começou, caiu, bonitinho, cliquei em qualquer lugar da tela, ele inicia o jogo. Para finalizar, rapidão, porque já começou a palestra do Denner, eu vou vir aqui no meu menu, vou duplicar ele e vai ser o meu game over. Aqui, eu vou escrever game over. Opa, aqui não. Escaça. Vou vir aqui no meu game over. Vou renomear para game over o texto, tá? E aí, eu vou criar um novo texto aqui embaixo. Então, eu vou duplicar, clonar o objeto, que vai ser o tempo. Tempo. Esse tempo, eu vou colocar até ele aqui meio do lado do devinho, assim, ó. Ops. Aqui assim, e o devinho aqui. Tá, tá lindo, mais ou menos. Esse tempo aqui que vai aparecer, ele vai mostrar o quanto que o nosso jogador conseguiu, tá? Como que a gente vai fazer isso? É o seguinte, vou vir aqui no meu programar menu. Não vou esquecer também de atrelar, desatrelar o meu texto 2. Então, desfixar. Quando iniciou o layout, eu quero fixar ele também, tá? Então, atrelar o objeto que é o devinho. também só em Y. Quando ele atrelar, quando iniciar o layout, eu também quero definir o meu texto 2 pra, peraí, peraí, acrescentar o texto, espaço, espaço, é tempo do jogo. ele não deixou adicionar. Tempo do jogo, pronto. O que que vai acontecer aqui? Bom, vou fazer aqui rapidão. Desci, comecei. Lia, quando acontece um erro na câmera, fica travada, mesmo com o comportamento pra seguir o jogador, como conserta esse bug? Pode ser, só tem que estar em um dos objetos, o comportamento de seguir o jogador. Vê se também o tamanho do layout tá certinho e se a câmera só tá em um objeto, porque às vezes acontece dela acabar estando em mais de um e aí ele fica meio perdido sobre o que que eu vou fazer agora. Calma aí. Ah, eu não coloquei que a gente morre, perdão. Calma aí, programação de jogo. Isso aqui, na verdade, vida maior ou igual e aí se a vida for menor ou igual a zero. Peraí. Gente, só avisando, a Lia não vai fazer o jogo em oito horas, a Lia vai estar narrando junto com o resto dos organizadores. Outras pessoas vão estar fazendo o jogo em oito horas. Em oito horas. Ó, ir para o layout, game over, tá? Agora vai, perdão pelo vacilo. Começando aqui rapidão. Mas vai ter muita gente incrível fazendo. Onze. Eu podia ter colocado mais itens para morrer mais rápido, né? Desculpa o vacilo. Dezenove. Então, sim, você consegue passar vinte e dois segundos sem... só se matando. Tem que ter um game design, ó. Tempo do jogo, trinta. Tô aqui para começar. não ficou cem por cento, tá? Ele está bem leve, mas aqui, dois minutinhos para a gente terminar. Eu só venho aqui, não esquece de salvar, eu vou já baixar uma cópia do projeto para vocês. E eu vou gerar o executável para vocês jogarem, ó. HTML5. Vou fazer o mais rápido possível aqui. Gerei o jogo. Para vocês jogarem esse jogo, eu vou subir aqui na minha conta do GDTK, então, ó, rapidão. Põe o... Compartilha esse que você passou para a gente como teste, Lia, para o pessoal jogar. Pode ser também. Porque já está aumentando a velocidade, né? Então... É, eu vou até mostrar para vocês. Esse daqui foi a versão que eu fiz, mais completa, que é a versão Lia com sono. mas eu vou... Vou colocar aqui. Versão pré-palestra para ver se está tudo funcionando. Está tudo funcionando. Eu vou dar um upload no projeto que a gente fez agora, tá, ó. Aqui, C3P. E vou também dar um upload no projeto mais completo, tá? Aqui é o completo. Estou passando o link aqui no chat, tá? Para o pessoal... Para o pessoal acessar. É. Boa. Eu vou até deixar ele público, que aí qualquer um consegue acessar. Esse jogo está público. Depois eu até coloco os assets aqui do Kaique também. Vocês podem jogar nele e testar. E essa plataforma do It também é a plataforma que vocês usariam para publicar o jogo de vocês da Gen. Mas qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida na plataforma, depois eu vou lá no Discord, faço uma call com vocês, tá? Mostrando lá o passo a passo. Eu sei que foi muito rápido. E ficou faltando muita coisa. Mas depois, está aqui os dois projetos para vocês usarem como base. Vocês podem criar várias versões dele, tá? É só baixar esse arquivo e rodar dentro do Construct. Eu espero que vocês gostem. Se vocês puderem, tira um print e mostra aí quem foi mais longe. Quem conseguiu mais pontos. O meu recorde é 206. Então, quem quebrar aí o recorde 206, compartilha lá e marca a gente que a gente vai estar colocando no Instagram. A gente vai estar colocando no Instagram. Fica o desafio aí para vocês. Fica o desafio. Lembrando, então, de novo, o Construct é uma engine que tem a versão paga que dá para vocês criarem tudo isso que eu criei agora, né? E muito mais. Se vocês quiserem, dê uma seguida no conteúdo também da Construct. Acessem. É muito maravilhoso. Vão lá seguir o Instagram deles. E também participem do sorteio de uma licença de um ano que vai estar rolando aí. Então, se inscrevam no Eventri para concorrer a essa licença. Beleza? Vai ser hoje no final do dia, hein? O sorteio. Então, também não percam. Isso mesmo. Bora lá dar um gank para a próxima palestra? Bora lá, gente. Só agradecer de novo aqui os parceiros da Pop Digital e a Faculdade Melier. E vão lá para a próxima que a gente acabou passando um pouquinho aqui. Mas sem problema. Manda o link de novo aí, Caíque. Manda o link. Deixa eu subir aqui no link. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu mandei. Só deixa eu achar. Vai lá e fala. A Lia me atrasou. Pode falar. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Achei. Tá aqui, gente. Beijo, boa sorte para vocês. Falou. Pera aí. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Amém.